Você vai me enxergar, babou, marou, marinha, me fez dançando Chama a atenção boa, pedorinha de cantor Música Simbora agora brincar de bumbum e vai fazer, papai vai fazer E aí, Thales Música Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, papai vai fazer A mão nas cinturas A mão nas ideias A cabeça não nasceu Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Mamãe vai fazer, mamãe Onde vai fazer? Mamãe vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Desafio! Obrigado!